Unicamp 2013, na década de 60 desenvolveu-se um foguete individual denominado Bell Rocket Belt que fez grande sucesso na abertura das Olimpíadas de 84 então é um foguete que se eleva nas costas simplificadamente esse foguete funciona a base de decomposição de peróxido de hidrogênio contido no compartimento 2 abrindo essa válvula 3 o peróxido de hidrogênio passa para o compartimento 4 beleza onde há um catalisador nesse compartimento o peróxido decompõe muito rapidamente de acordo com a equação abaixo que é a mesma que a gente viu no início lá então você vê que ele gosta dessa equação aqui na parte cinética e gases também aí beleza no funcionamento do dispositivo há liberação ou absorção de energia então aquela hipótese que a gente tinha no início está se afirmando agora se a reação que acontece no dispositivo ela é exotérmica se o ΔH é de menos 54 quilojouli por mol eu tenho um processo exotérmico num processo exotérmico o que vai acontecer? eu vou ter liberação de energia e aí como eu tenho liberação de energia isso até explica a questão da propulsão essa energia convertida em energia mecânica e eu vou ter esse foguetinho de mochila então a explicação está por aí você pode justificar pelo ΔH principalmente na B ele falou assim com a senhora decomposição de 68 kg caramba, de peróxido hidrogênio contínuo no dispositivo quantos metros cúbicos de gases são produzidos? leve em conta que nas condições de uso do dispositivo o volume gasoso é de 0.075 m3 por mol volume de 1 mol de gás então aqui ele quer saber quanto eu vou produzir de gases no geral então peraí, tem um jeito fácil de fazer não é difícil a minha reação é água melhor, água oxigenada peróxido virando água no estado gasoso mais meio de A2 então o vapor de água também contribui para mim aqui beleza? o que acontece? ele relacionou massa com volume faço a mesma coisa então aqui a massa molar do H2O2 que no Nomecamp ele está digitando o valor em algum lugar da prova é 34 gramas para cada mol então tem um mol aqui isso vai formar para mim quantos volumes de gás? quantos mols de gás? vai formar um mol de água e um e meio mol de oxigênio melhor, e meio mol de oxigênio que vai dar um e meio mol de gás porém, eu sei que o volume molar é quanto? é 0,075 m3 por mol então eu vou achar o volume direto o volume que vai ocupar isso aqui só fazer um e meio vezes 0,075 para você poder ficar mais tranquilo esse 0,075 é tipo 22,4 só que feito nas condições de experimento se eu tenho agora 68 kg que são 68 mil gramas qual vai ser então o volume que eu vou liberar aqui? mano, uma regra de 3 envolvendo gases como que eu faço? simples ó vai dar aqui V vai ser igual a 68 mil vezes 1,5 vezes 0,075 sobre 34 então vai ficar assim ó 68 mil vezes 1,5 vezes 0,075 dividido por 34 vai dar exatamente o número bonitinho ó 225 litros que é a minha resposta afinal oaa oi 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 e oi